Fala rapaziada beleza, Wolf aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje tamo aqui com um vídeo de Pokémon GO muito diferente né Bom, tá rolando um vídeo aí no YouTube, na internet galera De realidade versus expectativa do Pokémon GO Por exemplo, ele tava andando lá na rua tal E tipo, imagina que vai ter, mano, vários Tiranitar, vários Siders, vários Pokémons loucos Aí tem lá uns Kakuna só, tá ligado? Ele imagina que ele tá lá fazendo uma missão lá muito louca Aí ele, mano, passa durante uma ponte e ele é assaltado, que ele tá com o celular Então mano, tá muito engraçado, sério Eu vou deixar como o primeiro link da descrição pra vocês verem, velho E eu se darei a opinião de vocês, que mano, ficou muito boa, sério Ficou muito bom, velho, ficou muito bom E eu quero saber de vocês qual que é a expectativa e a realidade de vocês, tá ligado? Tipo, o que vocês estão esperando do jogo E, mano, eu... Eu não crio tanta expectativa no YouTube Tipo assim, eu tô criando, mas eu não quero depositar todas as minhas expectativas Porque, mano, eu tenho muito medo de quebrar a cara e, mano, sabe? E ficar muito decepcionado com a franquia Então, velho, eu vou segurar minhas asinhas por enquanto Mas eu espero que seja muito legal o jogo, né? Então, comenta aí embaixo o que vocês estão me esperando E é isso aí, beleza, galerinha? Bom, aqui embaixo tem meu Twitter, meu Instagram e meu Snapchat Então me sigam lá que é muito importante também E é isso aí, galerinha Então, vou ficando com o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Um beijo pra vocês e é nóis!